Olá, esse é o Aproximação, o informativo do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. A cada 15 dias vamos divulgar os principais destaques da modalidade EAD da nossa instituição de ensino. A ideia é aproximar cada vez mais alunos, tutores, professores e equipes dos polos espalhados por todo o Estado. Começamos falando em oportunidade. A Unicentro prorrogou até o dia 7 de novembro as inscrições para pós-graduação na área das Ciências Exatas, sem taxa de inscrição. A especialização para professores do Ensino Médio de Matemática é gratuita e será realizada em cinco polos da Universidade Aberta do Brasil. Os candidatos podem escolher entre os municípios de Apucarana, Campo Largo, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão ou Telemaco Borba. O curso é para docentes de Matemática e áreas próximas, como Química e Física. A seleção será por análise de currículo e as aulas devem começar ainda em 2018. A pós-graduação é possível graças a um convênio da Unicentro com o Ministério da Educação, a CAPES e a UAB. Confira os editais em nosso site. Já o curso em Licenciatura em Arte na modalidade à distância está com quatro vagas abertas para professores bolsistas. Os interessados têm até o dia 26 de outubro para se inscrever gratuitamente. As exigências são graduação em Arte ou área correlata, diploma de mestrado e experiência de pelo menos um ano no ensino superior. A seleção é composta de análise curricular e entrevista. Uma ação cultural do NEAD é o concurso fotográfico Sentimento Paraná. A iniciativa quer promover intercâmbio entre a comunidade da educação à distância da Unicentro. Por isso, todos os estudantes, tutores, professores e equipes dos polos UAB da nossa universidade são convidados a participar. O concurso vai premiar as melhores fotos em cinco categorias. Arquitetura urbana, arquitetura rural, cotidiano, etnia e gastronomia. Não é preciso ser profissional para se inscrever, pois a avaliação focará em aspectos da composição. A comissão avaliadora vai valorizar olhares criativos que revelem aspectos da identidade do Paraná. Os interessados devem enviar as suas fotos para o e-mail do concurso até o dia 31 de outubro. É possível mandar três imagens em cada categoria. As que forem consideradas melhores vão compor uma exposição itinerante que visitará todos os polos no próximo ano. Por hoje é só. Acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site para ficar por dentro de todas as notícias do NEAT. Você também pode participar nos enviando sugestões. Até a próxima!